Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto Já se inscreve e ativa o sino das notificações para não perder nada que acontece nesse mercado aí fantástico das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante também, por favor, não te custa absolutamente nada E o segundo link que está aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo desde 2020 Que tem me dado resultados fantásticos Então caso você queira conhecer, queira entender como que funciona essa plataforma Acesse esse link aí e avalia, será que é algo positivo para você? Será que é algo que faz sentido para você? Para mim faz bastante sentido e eu gostaria que você desse uma olhada Então dito isso, então vamos agora ao resumo das notícias O Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico e Pai Pobre Começou a falar a respeito de uma nova moeda que está por vir E essa seria uma moeda mundial Criada pelo BRICS, que se chamaria BRIC Então aqui está o tweet dele Então aqui está uma matéria do portal do Bitcoin falando a respeito O conhecido escritor e investidor acredita que os líderes do BRICS estão agindo com outros países aliados Para diminuir o domínio do dólar norte-americano no mundo, isso é um fato Eles já declararam isso, até o senhor Inácio declarou essa informação E ele especula sobre o lançamento ainda não confirmado de uma moeda única chamada BRIC Que supostamente seria lastreado ao preço de uma onça de ouro E eu vejo que a tendência do mundo é essa Que cada vez mais os países venham se unir em blocos Para serem mais fortes Então as moedas vão diminuir cada vez mais, vão se unificar Para que em determinado momento a gente tenha aí algo que leve à união mundial Então o mundo todo vai se unir em pró de um determinado propósito Ah, unir todos, daí teremos uma só língua, uma só talvez religião, uma só moeda Eu acredito que isso possa acontecer Eu acredito que essa é a tendência mundial Não em uma sociedade utópica que estamos falando Ah, então o mundo viverá em paz Não, eu penso justamente em algo horrível As pessoas sendo controladas, sendo chipadas Sendo monitoradas o tempo todo Através de vários recursos governamentais De um único governo Então essa ideia do Robert Kiyosaki De criar uma moeda única e enfraquecer o dólar Eu acredito Faz parte de algo que eu venho acreditando Que eu venho, um conjunto de hipóteses Que eu venho levantando desde 2017 De que De fato esse governo mundial está surgindo Está se levantando As criptomoedas fazem parte disso No sentido de que Elas estão levando as pessoas ao digital O dinheiro a virar digital Tanto é que os governos só criaram as CBDCs Porque as criptomoedas vieram Ou pelo menos isso daí foi adiantado bastante As criptomoedas para esse determinado momento Até 2030 mais ou menos Representarão liberdade financeira Após isso Eu acredito em um possível recolhimento das criptomoedas Para a gente utilizar apenas uma imagem de criptomoedas Uma emulação Algo que o governo vai guardar E você vai ter direito a uma espécie de representação digital De algo que já é digital É engraçado isso Mas Uma moeda lastreada em ouro Eu vejo que faz total sentido Qual que foi o problema O principal pelo menos Foi em 1971 Quando o presidente Nixon Findou a paridade do dólar e o ouro O lastro aliás do dólar Então Você tinha um escambo Há séculos atrás Uma pessoa troca um produto por outro Depois Vieram o padrão dos metais preciosos Em que o metal Ele valia uma determinada quantidade em produtos Depois vieram as casas Que armazenavam os metais E te davam os certificados Daí Essas casas se tornaram o governo O governo Emitia cédulas em vale ouro E a paridade de 1970 Foi quebrada por Nixon E as pessoas foram obrigadas A entregar o ouro ao governo Antes dessa quebra de paridade acontecer Então O papel moeda Ele é unicamente baseado em confiança Tanto é que se chama moeda fiduciária Fiducia significa confiança Então Essa confiança Ela já foi quebrada As pessoas não acreditam mais no sistema como antes Não acreditam mais no estado como antes E essa crença vai diminuindo cada vez mais Talvez seja uma crença muito forte ainda No governo norte-americano O norte-americano Ele é doutrinado A acreditar muito no seu país e tudo Só que Isso daí Tá indo ladeira abaixo Então o novo padrão em vários aspectos No mundo Está surgindo Uma nova moeda Vai surgir Só que antes de haver Uma única moeda Pelo menos padrão Essa É natural que venham se criar Pequenos grupos de países União Europeia É o grande exemplo disso O BRICS É um exemplo que É algo que está se tornando Um exemplo disso Talvez venha criar a sua própria moeda Daí Vem lá a história da URSA Vai contar a história de Cabo Daciolo Aqui Marcos Então O URSA O URSA é a União das Repúblicas Socialistas Eu acredito que vai haver Uma moeda de uso comum Que é totalmente diferente Então cada país vai continuar Tendo a sua moeda Mas vai haver uma moeda de uso comum Depois isso pode evoluir Para uma união da URSA E uma união Junto com o BRICS Só que O outro erro É Falar Ah é URSA 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 Daí teve gente que veio argumentar Eu lembro que o Leon e a Nilce Na época Não URSA É um nome criado Em um fórum Do Reddit Uma pessoa chutou Isso daí não tem nada a ver Então Não é porque você não sabe Qual é o nome Ou não tem um nome divulgado Ou não tem um nome ainda para isso Que isso não vai acontecer Não é porque um bebê nasceu E ninguém deu um nome para ele Que ele não exista Então De verdade esses planos existem Poxa Já está se falando A respeito de moeda Em comum com a Argentina Então Eu vejo que A gente está seguindo Para essa nova ordem aí Que está para surgir no mundo E a nova moeda mundial Vai ser criada em breve E agora A nova tendência Aí dos ricaços Do Vale do Silício E tudo mais É É o Biohacking Que é Uma tentativa De você Estender sua vida Driblar A morte E Tentar mudar O seu futuro E Aos poucos Estão utilizando A tecnologia Para isso Até separei uma matéria Aqui Biohacking Com os milionários Estão tentando driblar A morte Usando a tecnologia Então vamos fazer Alguns comentários A respeito E não se esqueça De se inscrever Aí no canal Os cuidados da saúde Estão virando Uma área De altíssimo valor A medida que milionários Começam a participar De luxuosos Clubes de biohacking Em busca de extensão Extrema Para o tempo De vida Esqueça As festas Em artes Agora os ricos E bem relacionados Estão reservando Sessões de Crioterapia Tratamentos faciais Vampirescos Clínicas Técnicas em todo o mundo Estão atendendo Ricos e famosos Que desejam Utilizar sua saúde E reverter o envelhecimento Por meio de técnicas De biohacking Avançadas Embora nem sempre Comprovadas Brian Johnson Fundador De 48 anos Das empresas De biociências Kernel E Blueprint Que ganhou As manchetes Por trocar De sangue Com seu filho De 17 anos Disse Que Não viu benefícios Na prática O interesse Do biohacking Em geral Está aumentando Segundo o Google Trends Muito parecido Com o boom Simultante Da inteligência artificial As massas Também estão Se voltando Para a chamada Biologia Faça você mesmo Seria a tradução Em português De I Y Para melhorar E prolongar Suas vidas Enquanto os executivos Do silício Tomam vários comprimidos E louvam O evangelho Do jejum intermitente E das tecnologias Do anti-envelhecimento Outras pessoas Ainda estão Experimentando Chips NFC Implantados Em embalagens Vitamínicas Personalizadas Então Existe Um dos maiores Medos Dos seres humanos De fato É a morte Porque é isso Que vai Ocorrer Para a maior parte Das pessoas Da Terra Claro que Alguns aí Serão Podem ser Simplesmente Arrebatados Como já aconteceu No passado Mas A ideia Do ser humano É que Ele nasceu E um dia Ele vai Pelo menos O corpo Ele vai morrer E a grande verdade É que A grande elite Globalista Ela tem Vários métodos Aí Para tentar Driblar isso E talvez Talvez até Consiga Você Hoje Você sabe Que Existem Pessoas Que Por via De regra São parecidas Tá Você vai ter Alguém Igual a você Em alguma parte Do mundo Ou mais De uma pessoa Igualzinha a você Isso é Algo Impressionante Só que Existem Algumas hipóteses Algumas pessoas Aí Que Tem Que são famosas E tem Os seus clones Que são pessoas Também famosas Do passado Isso pode ser Só uma coincidência Tanto quanto Pode ser Uma coisa Diferente Então muitos Acreditam que Existem certas Tecnologias Que fazem Com que as pessoas De alguma maneira Elas prolonguem Absurdamente A sua vida Uma Uma Dessa É difícil Falar a respeito Disso Tá Eu vou falar Essa palavra Uma vez só Se você quiser Você pesquisa Andrenocrome Tá Isso é uma substância Que é extraída De Pessoas Menores de idade Eu tô tomando Bastante cuidado Com as palavras Pessoas Menores de idade Que ainda Estão em certa Fase De desviamento E elas são Expostas A certo Certas condições Que as fazem Temer De forma Extrema Algo que está Acontecendo E Nesse momento O seu corpo Ele Libera Uma substância E essa substância É Utilizada Para o O rejuvenescimento Então Você vê assim Tanto Desaparecimentos De crianças Crianças que desapareceram Mas como Que uma criança Some É só É só Simplesmente Um casal rico Que busca Que busca Que busca ter Um filho E compra Isso É alguém Que quer Fazer algum Ritual Alguma coisa Assim Bom Eu não sei Não tem como saber Mas eu acredito Eu não descarto Melhor dizendo Eu não descarto Totalmente Essa possibilidade Do uso Dessa substância Aí E Eu não Não duvido Que isso aconteça Você Pode ser Que as celebridades Simplesmente Estejam aí Diante de grandes E grandes E grandes Coincidências Mas Ao mesmo tempo Eu não duvido Da crueldade Do ser humano E você Talvez Não devesse Duvidar também Brasil vai propor Mudanças Em Itaipu E pode acabar Com o sonho Do Paraguai De ser o centro De mineração De Bitcoin Então Basicamente Em 1973 É isso É isso Em 1973 Foi assinado Um acordo Entre Brasil E Paraguai Sob a construção Da usina De Itaipu E A ideia é Metade Do que gerar Aqui de energia Vai pro Brasil A outra metade Vai pro Paraguai Só que O Paraguai Ele tava usando aí Cerca de 5% De toda a energia elétrica Ou seja Ele tinha Muita energia É Energia sobrando Então O país tem uma capacidade Energética Avassaladora O Paraguai Né Ficou aí com Querendo matar a mosca Com bala de canhão Tem até um acordo Que fala assim Ah E o que sobrar Da energia Do Paraguai Ele vende A preço de custo Pro Brasil Só que conforme O Paraguai Vai se desenvolvendo 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 Ele vai utilizando Cada vez mais Dessa energia E o Brasil Ele tem Não vou dizer Que ele tem Um déficit Um problema Energético Muito grande Até porque Eu não conheço O Brasil todo Mas Aqui A gente não tem Tanto espaço Assim Pra crescimento Energético A gente Precisa Assim De mais usinas E tudo mais A gente precisa De mais espaço Pra poder crescer Mais potência Chamemos assim E o que acontece É que O Paraguai Cresce do lado de lá E a gente já Utiliza toda a nossa Parte Ainda compra Parte do Paraguai É a preço De custo É Só que Em breve Com o crescimento Do país lá Isso vai ser Cada vez Menor E daí O que acontece As empresas Chinesas E todas Empresas de mineração Do mundo todo Estão Voando pro Paraguai Né Empresa americana Empresa chinesa Tem até Alguns nomes Aqui Mas enfim Elas estão Aproveitando isso Porque A energia elétrica É extremamente Barata É um custo Muito baixo Eu já fui visitar A usina de Itaipu É um custo Muito Muito pequeno E minerar lá Compensa Compensa demais Sem contar que Lá juridicamente Falando É menos Burocrático Então Via de regra Se você tem um lugar Que é menos burocrático É mais barato Né O único impeditivo Do Paraguai É o clima Mas até então Como a energia elétrica É mais barata Né Você pode Trabalhar em sistemas De refrigeração Condicionamento No contexto geral Das máquinas E tudo mais Só que daí Agora está na hora De rever os acordos O acordo Né Porque a cada 50 anos Então foi 1973 Agora 2023 Agora 2023 E o que acontece O partido O presidente Que está lá No comando Do Paraguai Nesse momento É um partido Com um viés Mais republicano Com um viés Mais conservador Ou de direita Então Então tudo Tudo leva Ao entendimento De que O Brasil O senhor Luiz Inácio Ele venha Querer modificar O acordo Para melhorar As coisas Para o Brasil Só que no acordo Que a coisa Está meio A meio Se melhora Para um lado Diminui Para o outro Eu não sei Se isso daí Vai ser Algum tipo De acordo Que vai Basicamente Prejudicar Tanto assim A mineração Mas a tendência Então É que A energia elétrica Fique mais cara Aí para Os paraguaios E isso Pode movimentar Questões de mineração Do bitcoin No mundo todo Né Então O Brasil Está É incrível isso Está nas mãos do Brasil O poder de movimentar Questões em torno Do bitcoin Impressionante